Realmente não estou me dando conta Estou com cem docentes mitos Realmente não estou me dando conta Estou com cem docentes mitos E agora, o que me deram isso Eu só sei agradecer Mas quero mais Apenas siga a rota Siga a rota Siga a rota Siga a rota Apenas siga a rota Apenas siga a rota Apenas siga a rota Apenas siga a rota Siga a rota Apenas siga a rota Siga a rota Siga a rota Mas quero mais Apenas siga a rota Siga a rota Siga a rota Apenas siga a rota Siga rota, siga rota, apenas siga rota Apenas siga rota, siga rota, siga rota Siga rota, siga rota, siga rota Se tudo do anos para 2024 chegar aos mil inscritos Apenas siga a rota Siga a rota Siga a rota Siga a rota Apenas siga a rota Siga a rota Siga a rota Mas quero mais Apenas siga a rota Siga a rota Siga hota, siga hota, pena siga hota Siga hota, siga hota, pena siga hota Siga hota, siga hota, siga hota Siga hota, siga hota, siga hota